Fala aí galera, beleza? Fala aí galera, beleza? Olha, hoje eu estou aqui para trazer tudo sobre esse violão aqui O RX 320 da Rossini Ele é um violão folk Então eu vou falar tudo sobre ele mesmo Antes eu já queria deixar aqui o meu abraço para o meu amigão aí Tiago Ribeiro Para a galera que gosta de sample Vou deixar aqui no link aqui Fala e dá com o Tiago Ribeiro Entra lá no canal dele, troca uma ideia com ele, beleza? Mandar também um abração aqui para o meu amigo Tiago Betiati Lá da Yamaha E Meu parceiro Wanderlei Meu xará Wanderlei lá da Pro Shows Meu amigo Gabriel Lá da Pride Music Da Korg do Brasil E também um abração aqui para Meu amigão Igor lá da Tajima Valeu Igor E aí eu vou mandando meus abraços aqui para a galera de vez em quando Então Você que quer Que eu mande um abraço para você também Deixe seu comentário aí Tá bom? No próximo vídeo a gente manda Galera Então este aqui É um violão da Rossini Modelo folk Para quem que serve um violão desse? Para a galera que vai tocar na igreja Vai tocar no barzinho Vai fazer um show Começou a fazer os shows aí Esse violão eu super indico Para a galera também que vai começar a fazer aula E já quer começar com um violão bom Tá? É Para quem eu não indico? Para pessoas de estatura muito Pequena Porque Essa caixa é uma caixa grande Eu sou uma pessoa que não sou de Sou um dos baixinhos Então É Veja que quando eu coloco ele aqui A tendência é que meu ombro Fique um pouco para cima Então Por mais que eu estou usando o apoio de violão aqui Eu poderia utilizar dessa forma Mesmo assim Ainda dá uma levantadinha aqui Então para aquelas pessoas que tem estatura muito pequena Eu recomendo Não utilizar Esse tipo de violão folk Se te incomoda Tá? Se não te incomoda Tudo bem Então deixa eu falar sobre Este violão aqui Ele é o modelo folk Da Rocine RX 320 O material É Tanto do seu tampo Que é essa parte da frente Como das laterais Que é essa parte aqui E fundo Que é essa parte É toda construída Em louro preto Galera Louro preto é uma madeira Brasileira Com essa cor Muito bonita E um detalhe interessante aqui É que quando você compra um violão Como este Com essa madeira Somente você terá Um instrumento Com exclusividade Porque a cor da madeira Não vai se repetir Certo? Esses detalhes É exclusivamente Deste violão Porque somente Essa madeira Vai ter este detalhe Pode até ter parecido Mas exatamente igual Não terá Beleza? Então Ele é Tampo laminado Laterais e fundos laminados É Louro preto E o seu braço Que é essa parte Mais clara aqui Ela é toda construída Em cedro A escala Que é essa parte escura Da frente É uma escala Em Popohar Assim Como o seu Cavalete Que é essa parte aqui Onde as cordas Ficam presas Aqui Essa pecinha É o rastilho Ela é construída em osso Já vem de fábrica Em osso E essa aqui também Vem em osso Beleza? Seus trastes É traste Em níquel Cromo e níquel Beleza? Ele vem as marcações aqui Essas pintas Vem na quinta casa Sétima e nona E na décima segunda E aí vai É Esse mosaico Ele é um adesivo Não é madeira Suas tarraxas Suas tarraxas São tarraxas Cromadas Na frente Serve para você Mexer No braço Do violão Então vai ficar Conco Ou não Aqui você vai tirando Lá no No tensor Mas é claro Não dá para qualquer Pessoa fazer É bom levar Num profissional Que saiba Utilizar Porque não é só Chegar Pegar a chave E rodar Existe quantidade De vezes Que pode ser Girado ali Tempo Que pode ser De tempo em tempo Você pode dar Tantos giros Então tem essas coisas Que não é minha praia Então não vou te falar Te falar aqui Sobre isso Leve até o Lutia Para olhar para você Tá É Aqui nós temos O captador Ou pré Né Este pré É um prézinho Da Rocine Ele traz É Equalizadores aqui De grave Médio E agudo E também Um controle de presença Ver Se você consegue Visualizar Não sei se vai focar Então Veja que Além do controle De De grave Médio Agudo E presença Ainda tem um outro Né Esse outro controle Esse outro botãozinho Aqui Esse outro nome É para você Utilizar É O microfone Eu piezo Como é que funciona Que microfone que eu estou falando Este violão Tem um microfone Embutido aqui Eu não sei se você consegue Visualizar Porque ele fica Muito escondido Lá dentro Acho difícil Conseguir visualizar Mas tem sim Um Um microfone Aqui dentro Então você pode Além da captação É Do piez Que fica logo aqui Embaixo do rastilho Você também pode Usar a captação Do microfone Ou seja Este microfone aqui Você pode utilizar A captação dele Somente dele Então você tem aqui A opção Através dessa chavinha Que eu mostrei Que é o blend Bem essa primeira Com essa chavinha Se você deixar ela Toda Para cima Assim Você está utilizando Somente a captação Do piezo Que está logo aqui abaixo Se você utilizar ela Toda para baixo Você vai estar utilizando A captação Do microfone Que está logo aqui dentro E se você Deixar Por exemplo No centro Dessa forma Aí você vai Estar utilizando A metade Da captação Do piezo E metade Da captação Do violão Beleza O que mais Que tem aqui Além disso Tem o phaser Que é essa chavinha Aqui O phaser Serve para você Eliminar Algumas ressonâncias Que as vezes Você está tocando E essas ressonâncias Aqueles ruídos Indesejáveis Por realimentação Acontece Aí você Utiliza ela Para dar uma Filtrada Beleza Então pessoal Acho que falei Praticamente tudo aqui Eu não falei Da espessura Do braço Aqui nessa região As empresas Medem Essa pestana A maioria Tem 43 Milímetros De largura Aqui Este aqui Tem um pouco mais Ele tem 44 Então para aquelas pessoas Que está acostumado Com violões de nylon Talvez esse aqui Ajude bastante Porque Ele é um pouquinho Mais largo Do que Esses violões Por exemplo Um Yamaha Um Takamini Um Tajima Ele é um pouquinho Mais largo Tá Não sei se Eu não tenho outro Violão aqui Senão eu ia te mostrar Tem um outro Takamini aqui Eu ia te mostrar Que você consegue Até perceber Olhando assim Que é um pouquinho Mais largo Se ninguém te contar Você nem percebe Mas ele é um pouquinho Mais largo Mas nada Que atrapalhe Tá Então quem está Acostumado a tocar No outro violão De braço fininho Vai tocar aqui Sem problema Isso não é problema Para um músico Mas tem pessoas Que vêm de violões De braços Mais largos Como os violões De nylon E às vezes Sente um pouquinho De dificuldade De tocar em violões De braços Muito fino Esse aqui É Tem um braço Bem confortável É Você não sente Sobras de traste Aqui Tem muitos violões Que você passa a mão Sente os traste Sobrando Não foi lixado Como deveria Este aqui Tem sim Uma boa pegada É um violão De graves Profundo Um violão Com peso Adequado Pelo seu tamanho E um violão De som Muito presente Beleza Vou tocar um pouquinho Nele aqui Para você sentir Lembrando que Ele não está ligado Através de cá E sim Captando somente O som Deste microfone Que eu estou falando Então não tem Nem um microfone Direcional Para ele Que eu estou falando De som Música Então é isso aí pessoal, esse aqui foi o violão da Rossini Rx 315, violão folk todo construído em louro preto, laminado, tanto o tampo como as laterais e fundo Ele usa captação da própria Rossini, seu braço em cedro, escalas em popohar, escala em popohar Assim como seu rastilho Ele tem um microfone embutido que você pode utilizar através do blend Saída P10 Tá rachas cromada E o seu braço, a sua pestana tem 44 milímetros Traços cromo e níquel e tem marcações no braço, beleza? Obrigado a você que ficou comigo até aqui Se gostou, deixe seu like aí Também compartilhe com seus amigos que precisa conhecer um violão Aí na faixa de mil a mil e quinhentos reais Que faz trabalho de violões caros, tá bom? Então, Rossini Fabricado no Brasil Com garantia de um ano Talvez seja aí um dos poucos violões com garantia de um ano Então, este aqui é o Rossini Brasileiro É o Presença Brasil Mas ele traz esse nome de RX220, beleza? Um abraço a todos e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau